Trem antigo, levando Brita. Uma SD40, muito antiga, carregando Brita para a recuperação da ferrovia. Aqui no norte do Paraná, mais um filme, Baifarina. Aqui o futuro Hotel Rolândia, reconstruído. Primeira construção oficial de Rolândia. E ali o trem carregado de Brita. Olha o trem, vai surgindo por trás das montanhas azuis. Olha o trem, chovendo agora em Rolândia, nessa sexta-feira. E o Farina se sacrificando para vocês. Mentira, eu gosto disso. Olhem só que trem bonito, antigo. A locomotiva é da década de 90. E esses vagões de Brita são da década de 70. Super antigas. Aqui os armazéns ferroviários da antiga Ajefe. Vamos encerrando por aqui, que eu estou me molhando. Um abraço a todos os apaixonados e malucos por trens de todo o planeta. Compartilhe os vídeos da Baifarina. Para assistir todos é só digitar no YouTube. Trem Farina. Trem Espaço Farina. São mais de 500 vídeos. Acho que são 600. A prefeitura ficou de colocar as capas ali na comieira e nas terças para que as vigas não apodreçam. Mas estou vendo aqui que ainda não colocaram. Atenção, senhor prefeito Luiz Franciscone. Esta construção é o marco zero de Rolândia. Eu acredito que daria para falar com o governador. E nós conseguimos essas capas aqui. Não deve ser muito caro, não. Podíamos falar também com o deputado Raul, Alex Canziani. O cobra. Olha só. Queimaram aqui, ó. Vamos cobrir aqui para evitar de apodrecer. Aqui as madeiras apodrecendo. Vitrôs da década de 30. Alguém montou um apartamento aqui. Alguém instalou água também. Essa água está vindo de onde? Sei lá. Vamos encerrando por aqui, fazendo mais esse registro histórico do antigo Hotel Rolândia, que um dia, tenho fé, vai ser reconstruído aqui nesse lugar, perto da estação de trens. A estação fica ali. Um abraço a todos os apaixonados por ferrovias e pela história de Rolândia e do norte do Paraná. Chuva em Rolândia. Sexta-feira, esqueci o dia, hoje, 23, sei lá, de março de 2018. Começo do outono. Primavera, verão, é, outono. O verão acabou. Acabou de terminar. Estamos iniciando o outono com chuva. E aí já dizia aquela música do... Como é que chamava o cara lá, o Tom Jobim? São as águas de maços fechando o verão A promessa de vida no seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, o toco sozinho Cai na candeia, é a tita pereira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no seu rote É um pedaço de vida, é o seu coração